Fala galera do canal, passando aqui rapidinho pra mostrar esse vídeo de hoje à tarde aqui na ilha de Paquetá Essa aí é a praia dos coqueiros, que é a praia da pousada Nós vimos um entardecer lindo, porém com mal tempo Muita onda batendo, ventos fortíssimos E eu fiz esse registro aí pra mostrar pra vocês um pouco De como é morar aqui em Paquetá, morar aqui na ilha E como é passar por dias como esse Muita onda, vento forte É isso aí, curtam as imagens E um grande abraço galera, valeu Se inscreve no canal, dá o like, é isso aí E 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 aí Tchau, tchau.